Eu quero cumprimentar o presidente Robson Andrade, o Mendonça Filho, o Gilberto Kassab, a Maria Silvia, o Horácio Piva, o Lafer Piva, o Pedro Passos, o Bernardo Gradim, os empresários todos, empresários e empresárias que aqui se encontram, e fazer algumas considerações gerais, tendo em vista o quanto a que eu vi. E a primeira delas, presidente Robson, é para agradecer-lhe a oportunidade do convite que nos permitiu que aqui viéssemos para ouvir as mais variadas ideias. É interessante até que, no geral, a minha experiência o revela ao longo do tempo, quando você, presidente, ou muitas vezes o ministro, é convidado para um encontro desta natureza, no geral, é a chamada autoridade pública quem fala e os demais ouvem. E aqui, a grande vantagem é que nós pudemos ouvir, o que é fundamental, tendo em vista que muitas, muitas vezes, eu verifico de empresários que vêm à autoridade pública e dizem, eu fui para falar e só ouvi. Aqui, diferentemente, nós ouvimos. E ouvimos coisas importantíssimas. Por exemplo, quando o Horácio Lafepiva invoca a Constituição Federal, no seu artigo 219, para dizer que o Estado incentivará e incrementará a inovação em todos os setores governamentais e sociais, isto está a significar que não se trata a inovação tecnológica ou outras tantas de uma política de governo, do governo A ou do governo B, mas é uma política de Estado, porque a soberania popular, quando se reuniu para constituir o Estado brasileiro, em 5 de outubro de 1988, determinou como política de Estado, portanto, obrigatoriamente sendo seguida por todo e qualquer governo, a ideia da inovação. E é interessante, pelo quanto ouvi aqui, presidente Robson, que a palavra inovar tem muito, não tem um sentido estático, tem um sentido dinâmico, um sentido de movimento, porque à medida que você inova, você está se movimentando. Inovar é algo importante para o país, na economia, no emprego, na tecnologia, na educação, na saúde. Inovar é uma coisa fundamental, e daí porque a mobilização empresarial pela inovação tem um especialíssimo significado no concerto brasileiro, no particular, neste momento que passamos no Brasil. Eu ouvi várias mensagens aqui, uma delas muito preocupada com a, digamos assim, com o fato de que a inovação muitas vezes fica dentro das fronteiras brasileiras, quando no mundo globalizado o que deve ser feito é a universalização das atividades governamentais, no particular, da inovação. Eu tenho dito com muita frequência, convicto que estou, que o nosso país não pode guiar-se por ideologias bestas daquela natureza, mas deve sim universalizar as suas relações. Os senhores percebem, aqui está o embaixador do Jaguaribe, que nós, na área de relações exteriores, temos procurado fazer exatamente isso. Não centralizar ou focar a nossa relação com este ou aquele bloco ou com este ou aquele país, mas, diferentemente, fazer com que o país seja, digamos, universalizado. Estou repetindo a palavra, no sentido de que deve manter relações com todos os países. Então, desde logo, eu saio daqui com as palavras que foram ditas, com esta convicção de que, de alguma maneira, estamos no caminho certo. Mas, sobre estarmos no caminho certo, ainda temos, doutor Gradim, exatamente o entusiasmo dos senhores que vêm aqui e dizem, olha, não podemos nos cingir às nossas fronteiras. E até o Robson me propunha, bem disso que sabe, que se faça na Ciência e Tecnologia uma sala especial para, digamos assim, o congraçamento, a união de várias entidades estrangeiras que, dedicados à inovação, possam harmonizar-se com a atividade brasileira, com a atividade no Brasil, que eu acho uma ótima ideia. E me chama a atenção, um dos dados que aqui ouvi, mas que já havia escutado do ministro Marcos Pereira, que me dizia que no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, há cerca de 220 mil pedidos de patentes. E, surpreendente que isto leve dez anos. Tendo em vista exatamente a velocidade das comunicações, evidentemente, alguém que pediu a patente há dez anos, certa e seguramente desistiu. De modo que até pedia a ele que fizesse um levantamento daqueles pleitos que já não têm mais coincidência com o momento atual, para, naturalmente, arquivá-los. Que, quem sabe, um dia possamos chegar aqui, ao invés de 211 mil, nós possamos anunciar que há, sei lá, 80 mil pleitos ainda a caminho. Porque esse dado estatístico é um dado assustador, mas que, na verdade, não é compatível com a realidade. Tendo em vista aquilo que foi mencionado aqui e as informações que tenho recebido do envelhecimento, digamos assim, ou do perecimento de vários pedidos de patentes que sequer foram levados adiante e não há insistência sobre eles, tendo em vista exatamente o avanço tecnológico do nosso país e do mundo. Mas é incrível, não é crível, não é recomendável que você tenha, como disse, acho que o doutor Gratim, que conseguiu patentear 11 produtos, perdão, 100 produtos, 300 Estados Unidos e aqui no Brasil 10 produtos e sendo admissível. Então, nós temos que agilizar essa atividade, digamos, burocrática, uma atividade administrativa. Mas fazê-lo apenas com os servidores que nós temos, eu reconheço que é um pouco difícil. Isso já recebi informações do Ministério da Indústria e Comércio, das dificuldades operacionais, tendo em vista um número mais ou menos, embora expressivo, mas ainda limitado para acolher todos os pleitos de patentes no nosso país. E daí por quê? No tópico mobilização, no tópico inovação, nós devemos, quem sabe, já ouvi sugestões por aqui, fazer um belo acordo com a academia, fazer acordo com os setores que possam ajudar o poder público, como aqui foi mencionado pelo Mendonça, pela nossa Maria Silvia, setores que possam ajudar no exame destas patentes, para reduzi-los a um tempo razoavelmente, digamos assim, decente administrativamente. Quando eu vejo que aqui leva 11 a 12 anos e alguns Estados, dois anos, acho que até dois anos é muito, se nós pudéssemos ainda diminuir esse prazo, seria muito útil. Mas eu quero lembrar, presidente Robson, voltando às minhas palavras preambulares, como foi útil nós irmos aqui, porque o governante tem que tomar contato com todos os setores sociais, porque é exatamente ouvindo-os, ou que se recorda de fatos administrativos, que são muitas vezes levados a nós, mas que em face da pluralidade das várias ações, muitas vezes são, digamos, deixados de lado, e aqueles que são trazidos ou vivificados pela palavra de um encontro como este. E aqui, as palavras que eu vi, vivificam o nosso governo, relembram fatores importantíssimos para que possamos levá-los adiante. Assim como me chamou a atenção a questão do Código de Ciência e Tecnologia, há alguns vetos que foram apostos e que deveriam ser revistos, assim como a manifestação favorável à lei do bem, mas parece-me que há alguns impedimentos que deveriam ser superados. Eu estou pedindo aqui ao ministro Mendonça Filho, desde já, ao ministro Kassab, que levante esses dados para verificar de que maneira nós possamos acolher as manifestações referentes a esses dois diplomas normativos no nosso país. Porque, ao que tudo indica, as palavras aqui mencionadas revelam que, se eles forem bem aplicados, isto pode exercitar, ou melhor, ampliar a inovação tecnológica no nosso país. E, para isso, até observo um pouco das palavras do Mendonça, é claro que você, para tanto, viu, Mendonça, a gente que inventa coisas importantíssimas, às vezes, não foi nem para a educação, mas é fundamental a educação no nosso país. Porque quem pleiteia uma patente, quem inova tecnologicamente, no geral, tem uma certa formação educacional que não passa exatamente por aqueles que, no terceiro ano do curso básico, ainda não sabe ler, ao contrário. Muitas e muitas vezes, essas patentes surgem da cabeça daqueles que trilharam todo o caminho educacional, desde o ensino básico até o ensino superior. E até aproveito para pedir aos senhores empresários, e não só pedir que acolham esta ideia, mas, na medida do possível, possam divulgá-las. Nós temos, o governo tem, desde o governo anterior, um programa que é o Ciências Sem Fronteiras, que, na verdade, manda estudantes e graduados e pós-graduados ao exterior para aprenderem os grandes avanços tecnológicos e voltarem ao Brasil para aplicá-los aqui. Tenho observado uma certa falha nesse programa, porque muitos e muitos vão ao exterior, e, quando voltam, tendo em vista, convenhamos, uma situação dramática que vivemos no país, com mais de 11 milhões de desempregados, eles voltam para cá e não conseguem emprego. Tendo em vista um momento circunstancial, um momento episódico, que, se Deus quiser, nós vamos superar num prazo razoável, pelo menos pensamos desta maneira. Mas, evidentemente, nas suas empresas e empresas outras que forem conectadas com os senhores, se puderem dar preferência, muitas vezes, àqueles que se formaram no exterior, porque estes, queiramos ou não, talvez venham bem formados com informações tecnológicas que auriram, que oferiram no exterior. Então, com isso, nós fazemos uma interação entre aqueles que vão estudar fora, trazem conhecimentos que podem ser aplicados no Brasil, ao invés de permanecerem no exterior e lá aplicarem os seus conhecimentos. Então, eu volto a dizer aos senhores, e aqui aproveito, vou tomar mais um minuto só, para dizer que, no Brasil, nós precisamos desta inovação no sentido de interação. Nós temos que inovar politicamente. Nós temos que, talvez, mudar concepções. Talvez estabelecer a ideia real, verdadeira, mas ressaltá-la, e que o país é um Estado, o país é um país multifacetado, sob o foco econômico. Você tem gente que tem boa posição, tem bens, outros médios e outros pobres, e alguns na extrema pobreza. Por isso que eu tenho dito, com muita frequência, que quem governa tem que olhar todos os setores. Você não é governante de um setor do país, mas você é governante de todo o país. E, por isso, as políticas públicas têm que voltar-se para todos esses setores. Mas eu tenho dito sempre, com muita frequência, às vezes me sinto repetitivo, mas a ladainha, ela pega exatamente porque se repete. Embora seja uma espécie de ladainha, eu tenho dito o seguinte, que o primeiro direito social é exatamente o direito ao emprego. Ora, para ter emprego, você precisa ter prestigiamento da iniciativa privada. Você precisa ter indústria, você precisa ter comércio, você precisa ter serviços para dar emprego. Porque é interessante, no Brasil, muitas e muitas vezes, as pessoas acham que, por exemplo, ter lucro é pecado. Então, é uma coisa curiosa, e isso é que nós precisamos modificar. Eu tomo a liberdade de dizer isso, eu sei que os senhores sabem disso, mas acho que é importante, muitas vezes, a divulgação da ideia. Dizer obviedades hoje no Brasil tornou-se uma coisa importantíssima. Por exemplo, dizer que nós temos que reconstitucionalizar o país, parece uma obviedade, mas é verdadeira. Porque aqui as pessoas acham que os poderes do Estado, por exemplo, Legislativo, Executivo e Judiciário, são independentes. São independentes na sua atuação administrativa e nas suas funções, mas são concatenados na sua atuação governamental. Não é sem razão que a Constituição estabelece que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, toda vez que eu vejo uma desarmonia entre os poderes, eu estou dizendo interessante, está havendo uma inconstitucionalidade. Assim como poderia dizer, Horácio, que quando o governo, o poder público e todos não prestigiam a inovação, estão praticando omissivamente uma inconstitucionalidade. Porque há uma determinação constitucional dos 219 para que se prestigie a inovação no nosso país. Então, volto a dizer, o primeiro direito social é o direito ao emprego. Isto muito conectado a um outro princípio constitucional que determina como princípio básico da Constituição que todos ajam em função da dignidade da pessoa humana. E não há nada mais indigno, meus senhores e minhas senhoras, do que o sujeito desempregado. Eu encontro desempregados nas minhas andanças por aí e desempregadas que estão, digamos assim, sentindo-se excluídos da cidadania numa situação de absoluta indignidade, o que é incompatível com o texto constitucional. Então, quando nós pregamos o prestigiamiento da iniciativa privada, prestigiamos que os empresários têm que ampliar as suas atividades para dar emprego, nós estamos pautados também por essa ideia da dignidade constitucional da pessoa humana, que é outra determinação do nosso texto fundamental do Estado. Então, meus amigos, eu quero mais uma vez reiterar, e se me permite mais uma palavra, que eu não posso deixar de aproveitar os ouvidos atentos, que certamente serão divulgadores, se se convencerem, das ideias que nós aqui possamos expressar. A ideia de que nós temos dificuldades extraordinárias no país, vocês viram, aqui são todos empresários, que nós encontramos o país com 170 bilhões e 500 milhões de déficit. E agora, sem embargo, de termos apenas 48 dias de governo, eu conto os dias de governo, viu, Babson, mas nós, 48 dias, a área econômica do governo conseguiu estabelecer uma meta para o ano próximo, evidente do déficit, evidentemente, não é possível zerá-lo, mas diminuiu sensivelmente. Nós diminuímos para 139 bilhões de reais o déficit do Poder Central. E isso é fundamental, se eu der um dado para os senhores, os senhores vão se impressionar, penso eu. Basta dizer que neste ano, deste ano, para o ano que vem, só no tópico previdência social, o déficit aumenta em 36 bilhões. Então, é preciso levar em conta este fato. Se nós ficássemos no índice de 170 mais 36 bilhões, seriam 206 bilhões no ano passado. Então, quando nós reduzimos para 139 bilhões, numa coisa muito bem articulada pela área econômica, isto vai exigir a venda de ativos, isto vai exigir a aprovação da proposta de emenda constitucional, que nós remetemos ao Congresso, que estabelece uma limitação teto para os gastos públicos, você só pode gastar de um orçamento para o outro, apenas a inflação, reequacioná-lo, apenas com base na inflação, e nada mais do que inflação. Além do mais, é preciso estabelecer, como estabelecendo estamos, alguns aprimoramentos da gestão pública. Eu dou exemplos singelos aos senhores, porque um dia eu disse, olha, num dado momento nós vamos precisar de medidas, mas talvez não possam agradar no primeiro momento. Mas eu digo no primeiro momento, porque, subsequentemente, as medidas tomadas irão agradar a toda a comunidade brasileira. Por exemplo, ontem ainda nós expedimos uma medida provisória que determina a revisão do auxílio-doença. É incrível, mas há cerca de, eu não sei, agora o número talvez me fuja, mas mais de 800 mil desfrutantes do auxílio-doença, que há mais de dois anos, dois anos e meio, não passam por uma nova perícia. Quando vocês sabem que no auxílio-doença, a cada certo período, é preciso fazer uma revisão. Ora, isto, segundo os técnicos da Previdência, pode importar numa economia, hoje chega a 23 bilhões, mas pode importar numa economia de 7 a 8 bilhões. De igual maneira, na aposentadoria por invalidez, que é um número menor, mas que deve haver uma revisão a cada certo período. Ainda agora, o Robson me propunha, olha, nesse projeto aí, poderia pensar-se no seguinte, alguma fórmula pela qual a perícia médica pudesse dizer que já que ele está com um problema, alguém está com um problema, ele trabalha apenas meio-dia. E ele me deu o exemplo claríssimo. Você está com depressão. Se ele ficar em casa, é capaz de ficar mais deprimido. Então, quem sabe, em certos momentos, você pode usar essa fórmula. Enfim, são fórmulas também, convenhamos, politicamente inovadoras e fórmulas reveladoras de que a gestão pública tem que levar em conta estes fatos. E, por outro lado, sabem os senhores, o Mendonça não mencionou, mas diz respeito à educação, superior no caso, embora o grande problema, meus senhores, está na educação básica. Houve um grande prestigiamento do ensino superior, esquecendo-se da educação básica. E a educação básica que é, como o próprio nome diz, fundamental. Mas ele trouxe a mim um projeto aprovado pela área econômica e nós anunciamos 75 mil novas bolsas de estudo para a universidade. Havia caído enormemente, de um ano para outro. Enfim, há um trabalho governamental, estou mencionando estes fatos, porque todos eles, de alguma maneira, estão vinculados à ideia da inovação, naquele sentido mais amplo que eu dei ao vocábulo. Você inova tecnologicamente, você inova economicamente, você inova politicamente, você inova administrativamente. Ou seja, a inovação é algo que, por ser uma palavra ligada à ideia de movimento, de mobilização, como está aí, ela deve ser aplicada em todos os setores. Em síntese, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade do convite, a desejar muito sucesso, desejar que os senhores tenham muita confiança no Brasil. O otimismo é uma coisa importante, não é? Ao invés de falarmos em crise, vamos ver se trabalhamos, vamos levar as empresas adiante, porque também a crise é um fenômeno psicológico. É claro que você tem fenômenos materiais, que levam a dizer que está mal. Mas é claro que, na medida que você diz que está mal, está mal, você psicologicamente se enturma na ideia do malefício. Diferentemente, se você diz, vai melhorar, vai começar a melhorar, vamos aplicar, vamos investir, vamos começar a investir, guardadas naturalmente, ou guardados os interesses daquele que vai aplicar. Ninguém vai aplicar para perder dinheiro. Mas vamos investir, isso clima, clia, um clima psicológico que pode auxiliar o nosso país. Por isso, presidente Robson, agradeço enormemente a oportunidade que nos deu de ouvirmos essas lições que aqui foram dadas. E, evidentemente, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.